É... Pois é... E aí galera, Felps falando e bem-vindos ao meu canal! Nesse vídeo, Eternal Craft, como vocês podem ver, eu fiz a casinha que da outra vez eu tava começando ela só. Eu vou mostrá-la aqui detalhadamente, só desculpa pela voz, porque eu tô meio gripado e são 7h38 da manhã. Vou ter que começar a gravar vídeo de manhã e de noite. Porque motivos, mas enfim. É, eu vou mostrar aqui pra vocês... O que que é aquilo? O que são esses bichos aqui? Oh, beleza cara, sai. Nossa, acho fácil. Vem cá então. Achei mais uns bichinhos aqui, vamos matar eles. Vem cá. Vai, sai, sai. É, igual é um zumbi. Gosto fácil. É, enfim. Aqui é a casinha, ó. Espero que tenha ficado bem legal. Eu criei pra caramba o jeito que ela ficou. Vou dar um 360 nela aqui, ó. Aqui vai ser a futura mina. Só fiz ela um pouquinho. Que isso? Ah, susto. Susto. Sai. Que susto. Também que tá chovendo. Da hora mesmo, hein. Mas enfim, aqui vai ser a mina. Aqui eu já vou mostrar pra vocês. Ó, tá escrito sem nome. Porque vocês vão dar o nome, óbvio. E aqui dentro, a casinha. Aqui eu vou colocar os blocos. Isso aqui não é bloco, mas enfim. Vou separar mais os blocos aqui. E aqui mais o que não é bloco. Que dá pra você usar e colocar tudo mais. Aqui fora o meu projeto é fazer a samina. E fazer uma hortinha e uma fazendinha aqui fora. Hortinha e fazendinha. Tá ficando muito gay isso. Mas enfim. É. Como vocês podem ver agora, eu tenho bastante. Desses. Coisas. Loucos aqui. Tosse. Mas. Ah, é. Vou mostrar aqui em cima pra vocês. Enquanto eu tava construindo isso. Olha só. O que que são aqueles caras ali? Eu vou matar eles. Eu vou matar eles. Não quero nem saber. Ai. Vem cá então. Olha só. Olhos. Olhos. Vem cá então. Vamos ver. Vamos ver a noite como é nesse mod. Missão devagar. Beleza. Eu gosto da minha. Vem. Mata. Ai. Para. Aí. Eles vão pra trás. Aê. Matei. Matei. Cadê os olhinhos? Quero matar os olhinhos. Ali. Ai. Sai. 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 Ele vai matar. Eu vou voltar. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Vai. Saco. Sai. Sai. Entra. Pronto. Caramba. Esses bichos são muito difíceis. Agora eu vou mostrar pra vocês o que que é aqui em cima. Vai. Enquanto eu tava construindo aqui. O telhadinho. O que que me apareceu de surpresa aqui? Uma ovelha. Isso mesmo. Uma ovelha. Vocês vão ter que dar nome pra ela. Ou seja. Escrevam aí no comentário. O nome pra ovelha. Deixa eu só ver. Beleza. Só escrevam aí no comentário o nome pra ovelha. Que aí eu mudo aqui. O mais votado. Quebraram minha porta. Como assim? O mais votado eu vou colocar aqui. Zumbi. Caramba, mano. Eu falei pra você não quebrar a porta. Você vai lá e quebra. Quantas vezes eu tenho que falar pra você não quebrar a porta, cara? Quantas vezes? Quantas vezes eu vou ter que falar pra você? Me fala, por favor. Aí eu mato você. Você fica aí reclamando. Quebrou a porta. Tem que colocar de novo. Zumbi, isso dá problema, viu? Mas enfim. Bora aí. É um jockey. É um jockey. E aí? Beleza? Não, não quero matar você. Agora eu quero. Você tá tirando minha vida. Sai. Aí, eu matei. Era um jockey. Muito bom. Coisa que eu não percebi todo dia. Uma coisa que vocês podem ter percebido, ó. Eu tô level 9 nesse mod. Level 9. E eu tenho um mest... Dois mestres skills. Points. Mestres skills não. Mestres points. E o que que é isso? Eu posso colocar ponto em duas coisas. Aqui, ó. Posso colocar em ataque, em vida ou em mineração. Eu vou colocar em vida porque eu gosto pra caramba. Vida. Agora eu tenho o último coração completo. Se eu colocar mais um, aparece mais um coração assim. Metade. E... Ataque. Pronto, ó. Agora eu tenho com 7, 22 e 5. Conforme eu vou upando, eu vou podendo gastar pontos nisso aqui. Isso aqui eu achei muito legal. É bem RPG, é isso. Óbvio. E essa chuva está me irritando muito. E aí, cara? Cadê ele? Beleza? É... E o que que eu quero fazer nesse episódio? Deixa eu comer uma maçã. Aí. Quero matar bichinho. Não, vem aqui. Ai, vem. Mata, mata, mata. Morre, morre, morre. Sai, 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 sai. Sai. Quase morri. Quase morri. Deixa eu entrar aqui. Meu Deus do céu. Foi quase. Caramba. Enfim. É... Como vocês podem ter visto, eu comecei o cercadinho aqui. Eu vou terminar agora. Vou cortar umas árvores. Arveres. E as arveres somos nós. Vamos aqui cortar. Cadê? Aqui. Porque é só acabar de chover, né? Seria muito bom, assim. Pelo menos. Ah. E aí, beleza? Nossa, foi inútil. Não, desculpa aí. Oh, que casinha mais foda. Agora tem uma bota. Muito bom. Não tinha visto isso. Mas deixa eu fazer aqui, ó. É... Cercadinho. Vou colocar desse jeito, assim, ó. Porque desse lado aqui vai ser só pra subir. Ali, na... Na... Na ovelha sem nome. Vocês vão dar o nome. Aí, acabou. Acabou. Acabou de chover. Muito bom. Muito bom. Aleluia. Mas, ó. Agora ficou mais bonitinho. Eu vou começar aqui a cavar. Vamos ver se eu acho alguma coisa. Porque... Não. Vou deixar assim, depois que eu tô trocando as coisas, assim, por... Por essa escada. Acho melhor. E... Espero que eu ache... Ah, gente. Gente, até riu. É... Espero que eu ache carvão. Porque eu tô sem carvão nenhum. Eu só tenho carvão na... Na fornalha e eu tô sem... Eu tô com uma tocha só. Uma tocha. Uma tocha. Isso não é bom. Que barulho é esse? Tá bom. Eu tô nada feliz com esse barulho. É, realmente. Tá fazendo barulho de... Respiração. Carvão! Carvão! Fazendo tochas. Vamos fazer tochas aqui. Pronto. Agora tem tochas pra caramba. Ai. Tem carvão aqui também. Não vi. Nossa, tem muito carvão. Tem muito carvão ainda. Meu Deus do céu. Tá, quando terminar aqui eu volto. Vê! Quebrou uma picareta. Mancada. Não, tô brincando. Ah, não. Não, não. Não, não. De novo. Não. Começou de novo. Tá, ele deve estar numa caverna. Olha só. Qual que chama esse mesmo? Cobalt. Eu vou procurar essa tal caverna que ele deve estar, porque... Que cara chato. Eu vou procurar aqui a caverna e já volto com vocês, tá bom? Opa. Creeper, Creeper, Creeper. Creeper, Creeper, Creeper. Vem, 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 vem. Mói, mói, mói. Tô com medo disso aqui. Tô com muito medo disso aqui. Tem coisa de esqueleto no chão. Meu Deus do céu. Cara... Para. O cara tá na minha... Sim. Tá bom? Você me assusta, tá bom? Você me deixa comigo. Ai, meu Deus. Que susto. Vem pra cá. Vou matar você. Aê. Não, cara, você é muito chato. Você é o meu sombra? Ou eu sou... Caramba, que que é isso? Eu sinto medo. Quem é você, cara? Quem é você? Afonso do escuro. Que que é isso? O que que é isso? Que susto. Que susto. Tô blind, Ness. Nossa. Vou matar esse filho da mãe. Você tá maluco? Cadê você? Que susto. Meu Deus do céu. Desapareceu. Era o cara que falava? Porque sumiu a voz. Sumiu a voz? Eu acho que era o cara que falava isso aí. Mano. Que susto. Ele pulou na minha cabeça. Sai lá, mano. Ninguém gosta de você. Aê. Beleza, acho que agora... Meu Deus do céu, que susto. Não é sério mesmo? Que susto. Eu acho que eu vou acabar o vídeo por aqui. Aqui nessa mina. Vou dar uma limpa nessa mina inteira. E eu volto com vocês pra procurar diamante na próxima. No próximo vídeo. Beleza? Então, é isso aí, galera. Valeu todo mundo que assistiu. Dá um like aí se vocês gostaram do vídeo. Dá um favorito se vocês gostaram mais ainda. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo. Claro. Sempre dá aí. Comentário. Bem legal. Se você não for inscrito, se inscreva pra receber vídeos sempre. Sempre vídeos bem legais. Meu canal. É nóis. E desculpa aí, galera, pela voz e pela cara de sono. Porque isso é bem... É de manhã. Banhã. Banhã. É de manhã. E vai ter que ser rotina pra mim agora gravar de vídeos de manhã e de noite. Infelizmente. Mas fica ligado aí que vai ter live. Sempre, né? Sempre vai ter live. Mas é isso aí, galera. Valeu todo mundo que assistiu. E fui! Tchau, tchau.